Olá, tudo bem? Aqui é o Douglas Almeida e eu tô grafando esse vídeo pra falar brevemente do Franklin e da pessoa incrível que esse cara é. O Franklin, ele tem criado um conteúdo muito incrível pra quem é corretor de imóveis, né? Pra quem, enfim, tá nessa área de corretor de imóveis. E se você quer realmente aprender como atrair novos clientes, enfim, como melhorar as suas vendas nessa área, fica ligado no que o Frank tem a te oferecer, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou conhecido como mestre do arts, tenho um curso de WhatsApp pra negócios, foi o primeiro curso de WhatsApp do Brasil. E o Franklin é um cara que respeito demais, é um cara que eu admiro demais. Parabéns, Franklin, pelo bom trabalho, tá? E um grande abraço. Até mais, tchau, tchau!